E meio ambiente e religião andaram de mãos dadas na 14ª festa do Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus em Mogi das Cruzes. Muitos católicos compareceram para mostrar que a conscientização também é papel importante na igreja. Durante o evento, os fiéis também puderam conhecer um pouco das congregações religiosas da nossa região e os trabalhos das pastorais, inclusive o da Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente, criada em março deste ano. No estacionamento, já dava para ter ideia do movimento de pessoas por aqui. A festa, que é uma mistura de oração e lazer, reuniu toda a diocese de Mogi das Cruzes. No local, muitas atrações para os visitantes, entre elas a fazendinha e uma praça de alimentação com mais de 30 barracas de doces, salgados e bebidas. A região tem aproximadamente 700 mil católicos. Este ano é a 14ª edição do evento, que no ano passado reuniu aproximadamente 15 mil pessoas. Este ano, os organizadores têm a expectativa que este número seja parecido ou até maior. Entre as atividades desenvolvidas, está uma delas que chamou bastante a atenção das pessoas, que é a plantação de mudas. Para chegar até a área onde as mudas seriam plantadas, as pessoas caminharam nessa trilha por 10 minutos. Cada um levava uma muda, inclusive o bispo Dom Pedro Luiz Stringini, que participou pela primeira vez do encontro. É uma beleza essa festa. Primeiro do ponto de vista vocacional, porque é para isso que ela existe. Para a gente valorizar o seminário, para ajudar a manter o seminário. São 30 estudantes de teologia e filosofia, mais 10 do propedeutico, 40 estudantes. A gente aproveita também, então, dar esse sentido ecológico, mais uma vez plantando árvores. Foram todas espécies nativas da Mata Atlântica e também árvores frutíferas. Uma oportunidade de ação ambiental, junto com a Igreja Católica, com todos os presentes aqui. Das 300 mudas, o Alain, de 12 anos, plantou duas e não escondeu a empolgação. Muito bom, né? Ecologia. Você gosta? Geralmente você faz isso em casa? Eu faço, tem um monte de plantinha lá. Enquanto o Alain ajudava no plantio, Dona Maria tinha uma outra função, a limpeza. Não custa nada, né? Ajudar um pouquinho. Quantos plásticos a senhora já colheu aí? Sei, fosse que vieram agora todos. Não deixa nenhum para trás? Não, não, não. Não pode, né? Ele está com um. Aqui no saquinho. Tem mais um aqui. É, não pode deixar, né? Se nós estamos limpando, para ficar limpo, né? Natureza, não pode deixar lixo, né? Foi um entra e sai de pessoas até o fim do dia. E quem veio pela primeira vez se surpreendeu. É a primeira vez de muitas. A meia adorei. E aí